Domingão, primeiro domingo de festa junina, primeiro domingo de São João, onde nós estudi, vai até o dia 30, salve aqui domingo! Claudio Carrão, olha aí o Claudio, se inscreva aí no canal do Claudio Carrão! Vamos continuar o nosso domingão, deixa eu ver o que que você tinha mais, um recado pra falar, turu! Deixa eu ver, tinha algum recado? Acho que não, né? Ah, tem! Daqui a pouco tem a quadrilha Tia Valdelice, daqui a pouquinho, tá? Agora nós vamos chamar mais um convidado que sempre está conosco aqui, juntinho, todas as festas juninas são juntos, nós tudinho! Eu aqui do palco do Zé de Adreus, apresento para vocês, Expresso Mandacaru! Jornal! Aê! Vamos lá 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 Vamos lá